Alô pessoal, lendo ou verdade, existe algo para aumentar o pênis? Sim, existe e te garanto que vai funcionar. É você praticar o pompoarismo, a ginástica íntima com regularidade. Porque muitas vezes um aumento de um centímetro a meio centímetro é algo significativo para a sua autoestima e para a sua parceira. Eu te garanto, se você praticar, uma coisa é certa, é absoluta. O diâmetro, a bitola do pênis aumenta. E aumentando o diâmetro, você aumenta a sua capacidade de estimular os três anéis vaginais. E com maior probabilidade, obviamente, você consegue atingir o ponto G com mais facilidade. Porque o aumento do pênis pode se dar através de um maior fluxo de sangue. E hábitos e exercícios relacionados à ginástica íntima possibilita você aumentar o pênis. Eu te garanto, a você, que você é um cara perfeito. A sua genitália é perfeita, o seu pênis é perfeito. E através do pompoarismo, você aumenta o pênis. Não vá atrás de armadilhas como bombas, como cirurgias. Isso não vale nada. Principalmente cirurgias de implantes, de próteses. Algumas propostas que, infelizmente, alguns profissionais fazem de incorporar, próteses, aumentar o pênis. Não. Isso é bobagem. Isso é só uma coisa comercial que não vai te levar a lugar nenhum. Eu te garanto que se você mudar os seus hábitos e incorporar a ginástica, o pompoarismo masculino, aumenta o diâmetro. E, obviamente, dependendo do seu biotipo físico, você já ganha tamanho no pênis. Quando eu falo biotipo, é que pode ter uma margem para você estender a musculatura. Como você for na academia todos os dias, você vai ganhando músculo. Você vai ganhando tônus. De uma pessoa magra, pode estar numa pessoa, vamos dizer assim, sarada, bonita, obviamente, sem anabolizantes. Então, você pode trabalhar essa musculatura e isso vai ser convertida em tamanho. Em tamanho, como eu volto a repetir, vai depender do seu biotipo físico. Vai depender dos seus hábitos. Agora, uma coisa é certa. Em termos de diâmetro, é garantido essa eficiência, essa obtenção de diâmetro através da ginástica. Isso é garantido, porém, que faça corretamente.